Boa noite, vou começar falando sobre o título do nosso PIC, que é a artroplastia total de joelho bilateral simultâneo versus estadiada, uma análise retrospectiva transversal de seixos clínicos subjetivos, hospitalares e funcionais. Foi um projeto realizado no segundo semestre de 2020 até o primeiro semestre de 2021. A gente está aqui, eu, Bruno de Paula e Maria Clara de Tiguara, as duas sobre orientação do professor Márcio Oliveira. Então, introduzindo um pouco o tema, é impossível falar de afropatia total de joelho sem falar sobre o envelhecimento populacional. A dor na articulação do joelho, ela aumentou com o envelhecimento populacional, também relacionada ao aumento do índice de obesidade e sobrepeso na população geriátrica. Então, basicamente, a osteoartrose, ela pode ser manejada da seguinte forma, de forma conservadora, com medicações e também de forma cirúrgica, em casos de que o tratamento conservador não seja efetivo, ou como última linha de tratamento. E pode ocorrer também que essa necessidade de reparo cirúrgico seja bilateral. Então, basicamente, esse foi um estudo que foi realizado no Hospital Home. Inicialmente, ele deveria ter sido feito de forma presencial, com avaliação física, mas pela pandemia não foi possível realizar. Então, todas as coletas foram realizadas de forma remota, a partir de questionários online e TLA enviado também online. Falando um pouquinho sobre os grupos, foram divididos os pacientes em dois grupos, um grupo de artroplastia total de joelho bilateral simultânea e a artroplastia total de joelho bilateral estadiada, e foram comparados os resultados dos questionários nesses dois grupos. Foram realizados os testes com pacientes que realizaram a artroplastia total de joelho de 2010 para cá, desde que o tempo entre a avaliação, ou seja, a aplicação do questionário e o momento da cirurgia fosse maior do que um ano. Então, falando sobre os testes primários, foram coletados a partir do teste WOMEC, grau de satisfação e short form 36. Os testes secundários foram tantos os tipos e as frequências de complicações pós-cirúrgicas, incluindo cardíacas, respiratórias e infecciosos, e o tempo de permanência total no hospital em dias após o procedimento. Os resultados. Aqui estão os lados antropométricos. A maioria da população era do sexo feminino, muitos com sobrepeso. Observamos aqui o IMC, a média de 35 para lateral simultânea e 37 para estadiada. Grande prevalência de hipertensão nessa população. E de mais comunidades, citamos também diabetes e cardiopatias. Aqui temos a comparação entre os valores de WOMEC. Não foi demonstrada a alteração significativa entre os valores dos dois grupos comparados. Aqui no short form 36, tanto o total quanto o específico, que avaliava capacidade funcional, aspectos físicos e dor e saúde geral, também não demonstrou alterações significativas entre os dois grupos que foram avaliados. Grau de satisfação também foi definido como muito ruim, ruim, regular, bom, muito bom e ótimo. Também não houve alteração significativa entre os dois grupos. Em relação à presença de complicações pós-operatórias, nós definimos como presença ou ausência de complicações pós-operatórias. E aqui também não observamos diferença significativa entre os dois grupos. Em relação ao tempo de internação hospitalar nos dois grupos, utilizamos o teste de Mann-Whitney para avaliar as possíveis diferenças entre os grupos. E foi observado que o tempo de internação foi estatisticamente menor no grupo de artroplasia total de joelho bilateral simultânea, quando foi comparado ao grupo de artroplasia total de joelho bilateral estadiada. Concluindo o trabalho, a artroplasia total de joelho bilateral simultânea teve resultados similares na avaliação de capacidade funcional reportada pelo OMEC Saúde Funcional e Bem-Estar pelo Short Form 36 e satisfação do paciente com o resultado cirúrgico quando foi comparada à artroplasia total de joelho bilateral estadiada. Além disso, os dois procedimentos foram semelhantes no que se refere às complicações no pós-operatório. A principal diferença, ou seja, a diferença que foi significativamente estatística, foi o tempo de internação total hospitalar, que foi evidenciado pela redução em dias nos pacientes que realizaram a artroplasia total de joelho bilateral simultânea. Aqui estão nossas referências. Agradecemos a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.